Eu conversei com o prefeito Ângelo Guerreiro agora, para a gente saber um pouquinho mais sobre essas obras, sobre esses investimentos na área de infraestrutura. O prefeito falou aí sobre essas obras que serão executadas aqui na cidade, sobre esses investimentos. Você pode observar que as demandas, na verdade, as pessoas falam, podemos dizer 70%, asfalto, não é? Pode ser o local mais alagado que for, eles não falam da drenagem, eles falam do asfalto. Mas primeiro, a base de tudo é a drenagem. Então nós temos uma alta demanda hoje, você pode observar, que ela é recordista, que é a parte da infraestrutura. A infraestrutura, na verdade, nós não temos como mais falar, porque nós, todos os lugares, nós já desenvolvemos projetos. Provavelmente, eu vou encerrar o meu mandato, as obras vão estar dando continuidade para outro entregar essas obras. Por quê? Agora não param mais, porque nós iniciamos, nós vamos iniciar, então as obras se dar continuidade. Três Lagos está passando um momento de credibilidade política. Nós temos muitos recursos oriundos do governo do estado, Reinaldo da Zambuja, nós temos de senadores, senadoras, deputados federais, e isso está sendo importante ao município. Por conta do quê? Que talvez muitos não conseguiam isso. Porque se blindava partidariamente, e eu não me blindo partidariamente. O meu maior partido se chama TL, eu tenho uma sigla partidária, né, tucano, mas eu defendo o TL, então nós temos que trabalharmos esse bom relacionamento com os parlamentares de todos os partidos. E, ao mesmo tempo, falar também daquilo que eles estão trazendo. Momento algum engessar politicamente, porque os parlamentares, eles querem ser engrandecidos, eles querem ser vistos também daquilo que eles estão enviando aos municípios. E eu, muito bem, eu estou fazendo isso. Então, por fim, agora, que é gritante, quando as pessoas falam, prefeito, por que que se fala tanto nessa jardim mercante? Que eu passo lá e não vejo isso. E, de fato, é a realidade. Ninguém vê, talvez, esse problema. Mas quem convive ali no JK, Jardim Alvorada, Nesse, ali no JK, Jardim Alvorada, 90, vamos pôr, de 0 a 100, né, de 0 a 100, eu até vou dizer isso aqui, 99 pessoas, 99 moradores, se for 1.000, se for 2.000, é 1.999. Se não fosse 1.999, eu não iria fazer, porque tem um lá que não merece. Então, mas não é por causa desse um que eu não vou fazer. Eu vou fazer o geral, porque as pessoas criam ilusão, se acham que sabem, mas que é tudo. E não é assim, não é uma obra emblemática, não é igual nós fazer bolo, fazer pão, maçar ali, quebrar meia dúzia de horas e bater com 40 minutos, não. Isso requer tempo, requer profissionalismo, requer pessoas técnicas. E nós temos pessoas técnicas que vêm trabalhando, que nós não temos aqui, nós contratamos lá fora. Se algum parlamentar, se o governo do estado disser assim, olha, eu tenho 100 milhões sobrando, mas eu preciso quem tem o projeto de 100 milhões pronto. Pois eu tenho, está aqui, então já perdeu o dinheiro, vamos investir em três lagoas. Por conta do quê? Nós trabalhamos sempre à frente. Então, três lagoas, três lagoas, está vivenciando. Claro que essas obras são todas de transtorno. As pessoas têm que ter paciência, coerência também. Nós estamos, vai investir que quase 60 milhões, entre Vila Verde, Vila Aro, Violeta 1, Violeta 2, Chaca Imperial, Jardim Esperança, Guaporé 2. Aquelas regiões são uma etapa de 30 e poucos milhões. Itamaraty, São Carlos, Guanabara, Jardim Popular, São João, 20 e poucos milhões ali. Então, para você ter uma ideia, nós estamos falando de investimento drenagem. Não tem pavimento nisso, tá, Ana? Então, deixar isso bem claro para todos. É apenas recurso para debaixo do chão. Eu já estou trabalhando com esse projeto, para que eu preciso fazer a pavimentação, onde vai passar essas drenagens. Concorda? Então, eu preciso buscar recursos para esses locais, porque senão eu vou ter problema futuramente com o assurriamento dentro dessas tubulações. Então, é assim que é feito. Jari Mercante, quando eu estava dizendo problema... A Jari Mercante, ela vem com problema, ela traz problema para os moradores do bairro Paranapungá. Jardim Glória, e vem descendo Vila Nova. Jardim Cangalha, ela vem trazendo todo esse problema. Oiti Acácia, Oiti Acácia. Nós temos um projeto ali para o Jardim Oiti Acácia, que é onde vamos pavimentar também e drenar. Oriundo, 8 milhões e meio do senador Nelsinho, com mais 3 milhões, contrapartida do município, que eu acredito que é uma obra ali, que vai ficar em torno de 12 milhões, por conta também bacia, funda, não tem onde escoar água. Mas estamos trabalhando. Não estamos de braço cruzado. Então, as coisas, claro, que não acontecem do dia para a noite, mas estamos esforçando para ter uma Três Lagoas melhor.